Eu quero te fazer um convite. Se você tem cachorros da raça Shih Tzu ou Lhasa, você pode participar do encontro que vai rolar dia 27 de outubro, a partir das 8 horas da manhã até as 13 horas da tarde. E lá vai rolar várias brincadeiras e exercícios com os animais. E também vai contar com a equipe médica veterinária da Vete Homeopatas. Então não perca essa oportunidade!